o que estamos aqui para começar mais um vídeo aqui de sims free play no canal gamer 2 e aí pessoal eu vim falar sobre o desafio de primavera parte 3 do que na fanpage para ler para vocês qual é o desafio uma escapadela de fim de semana significa que somos oficiais certo ajude seu novo casal sim levá-lo para o próximo nível e fazer uma viagem ele privada o objetivo comunitário é dois milhões de splash band action com dois na ilha privada o prêmio cabelo masculino adulto castanho escuro cabelo masculino adulto castanho cabelo feminino adulto preto cabelo feminino adulto loira e x chaves de caixa de mistério nas datas aqui tem formando desafio data segunda-feira domingo dia 10 de junho atuações de progresso vamos partilhar para atualizações sobre a progressão da comunidade na cinta o billboard no dia três cinco e seis do desafio que eu não sei onde é que esse cinta o billboard e que alguém souber baixar os comentários aí como fazer o splash body action é só até explicar em 2 sims para a ilha privada toca numa toalha de praia e seleciona esperar pelo flash booty toca novamente na mesma toalha de praia e seleciona um splash body splash body aproveite as gatinhas da praia que é isso rapá e bom eu coloquei aqui uma máquina de clima para deixar de dia né para deixar bonita já tô afinal chamei uma praia em tanto que fica de dia então vamos trazer dois sim apaixonados aqui e eu trouxe aqui a belinda e o andré o conto para gente prosseguir com o nosso dia dos namorados é praticamente isso bem né faz tempo que são paqueras eu trouxe para demonstrar vou colocar belinda aqui ó na toalha e esperar parceiro de água e ela tá indo lá só isso eu tô tá aí você clica com ele ó espirrar água no amigo que deve ser splash body porém amigo tá esporte eu sei se espingar mesmo respirar no caso a água três horas e aí vocês lembram daqueles filmes americanos que eles ficam faz pirrando água quando estão na praia brincando mesmo preciso mudar essa roupa de banho deles não é verdade então é mais ou menos isso e você tem que fazer dois milhões você e todo mundo e no próximo vídeo nós vamos ver os prêmios vídeos espero que você tenha gostado deixa o like compartilha com o seu amigo se inscreveu no canal tá lá pessoal tchau tchau